O processo de filmagem foi um processo muito intenso, mas para mim é um processo muito divertido. Estar no set é quase como estar em um parque de diversões. Um clima de família mesmo. Foi um dos sets mais divertidos que eu já trabalhei, foi o do meu país. Joguei bola, ri bastante, muitas piadas, muitas conversas, muitos ensaios, mas tudo de uma forma bem humorada, sempre com o objetivo de fazer essa cena da melhor forma, de encontrar qual era o caminho interno de cada personagem.